Ah, esse time Fire Chunky estão trancados na prisão! Mas eles parecem não se importar com isso! Chunky e Chunky se apaixonam pela diretora Pink! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Mas Tini é melhor do que ele! Tini tem um pop-it de gelo! Mas parece não ter como utilizá-lo! Oh não! Chunky já derreteu seu pop-it! Hora do almoço! Hoje dois presos comerão milho! A guerra entre os dois prisioneiros de fogo e gelo começou! Tini tem um pop-it de gelo! Tini tem um pop-it de gelo! Tchau, tchau. 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 Tchau.